Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, 3 Senhoras e senhores, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Meu muito obrigado pela sua audiência. Você pode interagir conosco também através dos canais sociais. Facebook e Youtube. Acesse lá a Rádio Grande FM e estará conosco. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, nós estamos vivendo um momento muito especial. Em que o mundo deve novamente voltar a sua atenção para esta semana. Em agradecimento a tudo que este moço, por nome Jesus Cristo, nada mais, nada menos que Deus fez por nós. Não existe como nós pagar. Não existe como nós retribuir. A única maneira de retribuir este grande feito por nós é viver aquilo que Ele pregou antes da sua morte. E depois da sua morte, em momentos que Ele aparece aos seus irmãos apóstolos, Ele nos dá mais catequese, orientando como viver para ganharmos a vida eterna com Ele. Hoje eu quero falar um pouquinho, eu tirei algumas citações bíblicas do Antigo Testamento. Porque parece-me que há um pouco assim, esquecido esse grande feito. Estamos voltados muito aos bens capitais, né? Ao capital. Por exemplo, hoje se fala muito Páscoa, um coelhinho ou um chocolate. Quando na verdade, nós pais devemos passar aos nossos filhos, que é muito mais, mas muito mais do que isto. É um Senhor por nome Jesus Cristo, que é o nosso Senhor Salvador, que fez isto em oferta ao Pai para a nossa salvação. E isso deve ser considerado em nossos dias e respeitado. Damos ênfase a isto. Sabemos que a Páscoa, ela iniciou esse nome Páscoa com Moisés, que era a passagem dele, a saída do Egito e a passagem pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Então, já tem alguns rituais. Eu vou ler algumas citações do livro de Crônicas, Segundo Crônicas. Visto que muitos, na multidão, não se haviam consagrado. Os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que, por isso, não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Veja bem, se esgrave bem a figura do cordeiro, o cordeiro. Crônica 30, 17. E Crônica 30, 18 diz, Vejam bem, queridos irmãos. Era um ritual que se celebravam em memória ao que Deus havia feito ao povo de Israel, ao povo hebreu, que era escravo no Egito. E, então, foi decretado como um decreto perpétuo em memória a tudo isto, louvando e bem dizendo a Deus, fazendo esse ritual dessa celebração com o cordeiro. Quando eu disse, prestei atenção nesta figura cordeiro, porque Cristo se faz, Ele vai fazer-se cordeiro para ser ofertado. Antes dele, era matado um animal oferecido, consagrado e tinha todo um ritual de penitência para se purificar de tudo aquilo que havia feito. Jesus Cristo consagrou-se e Ele celebrou também esta Páscoa, mostrando que era instituição divina de Deus. Por isso, eu disse, nós temos que levar muito a sério, muito mesmo. Passar aos nossos filhos, não é chocolate, não é momento de ir para pescaria, não. É um momento também de nós reunirmos, louvando e bem dizendo ao Senhor Deus, por Ele ter oferecido o Seu próprio Filho em lugar dos animais, para a reparação dos nossos pecados. Nós louvemos a Deus, por isso, roguemos a Ele que derrame sobre nós muitas bênçãos. Sobre esta emissora, a pessoa do Mauro, Serginho, ao Éder, bom dia Éder, que Deus sempre esteja conosco. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, um abraço.